Está prevista para essa quarta-feira a chegada do corpo daipatinguense que morreu de forma misteriosa nos Estados Unidos no início do mês de novembro. Essa que aparece na imagem é em Assuênia Conceição Andrade Molde, tinha 36 anos e morava no estado de... É na cidade de Caneric, né? É o estado que é Caneric. A cidade lá, são várias cidades em Caneric. A Gisele Ferreira tem detalhes para a gente sobre essa brasileira. É um mistério ainda a morte dela, né, Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. O corpo de Suênia Conceição Andrade Molde deverá chegar ainda hoje ao Brasil e será trazido aqui para a região do Vale do Aço, mais especificamente Ipatinga, que é a cidade natural da Suênia. A mulher, ela foi encontrada morta em novembro deste ano, misteriosamente, na casa onde morava nos Estados Unidos. A família, né, depois da morte da Suênia, a família fez uma campanha nas redes sociais para poder conseguir juntar recursos para trazer o corpo da Suênia de volta ao Brasil para ser enterrado aqui na cidade onde ela nasceu. O velório terá início a partir de meio-dia de quinta-feira, né, desta quinta-feira, na capela do cemitério Parque Senhora da Paz, em Ipatinga. O septamento da Suênia está marcado para cinco da tarde. Nico? É mais uma vez os nossos sentimentos aos familiares, né, já fizemos isso em outra oportunidade, né. O familiar espera que a pessoa vai chegar com o recurso que foi buscar, né, infelizmente volta só o corpo, né.